Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Tudo bem? Graças a Deus. E aí, já agradecer a Deus pelo dia de hoje? Já. Que bom. É assim que tem que fazer. Agradecer a Deus todos os dias pelos cintos fácil da gril. Quantas pessoas iriam estar no trombone? Infelizmente não estão, na verdade. Hoje, essa mensagem, ela vai para você. Exclusivamente para você. Escute. Você sabe qual vai diferenciar do vitorioso para o fracassado? Você sabe? O fracassado, ele vai até um determinado ponto e para. Quando vem a primeira batalha da vida, ele tem medo de alcançar novos voos, de progredir. Medo. Não faça isso com a sua vida. Seja o vitorioso. E o vitorioso, mesmo com a diversidade da vida, ele vai além. Ele vai além. Ele persiste. Ele persiste. Então, você está explotando nesse vídeo agora? Você é um vitorioso. Coloca isso na sua cabeça. Você é um vitorioso em nome de Jesus. Seja um vitorioso. Não seja o derrotado. Deus te fez vitorioso. Você é a imagem e semelhança de Deus. Presta atenção, meu amigo, minha amiga. Presta atenção no que eu estou falando para você agora. Você é um vitorioso. Levanta dessa cama. Levanta desse sofá. Vai à luta. O seu sonho está mais perto do que você possa realizar. Está mais perto de você. Se tem o primeiro passo. Confia em você. Confia em você. Que a primeira pessoa que tem que confiar, que vai dar certo é você. Que Deus te proteja, te guarde, te ilumine. Que tudo na tua vida dê certo em nome de Jesus. Que com certeza vai dar. Lembre-se. Você é precioso para Deus. Você é precioso para Deus. E você é um vitorioso, uma vitoriosa. Pronto e acabou. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.